Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, vamos abrir hoje uma TV aqui, 65 polegadas, tá? O N65RU 7100G. Então pessoal, esses televisores, sempre deu até medo e pavor, tá? De abrir elas. Mas agora nós conseguimos uma técnica um pouquinho melhor. Então vamos abrir ela aqui, tá? Pra vocês. Ó, geralmente tem que tirar aquele araminho do lado, né? Nós não vamos tirar não, tá? Ó, nós vamos colocar esse função aqui, ó. Nesse orifício do lado aqui, né? Dá pra ver aí, dá, né? Ó, você vai enfiar o punção só pra dar uma erguidinha nesse cantinho aqui, tá? Vamos erguer o canto dela. Enfia reto, sem mexer nem pra direita nem pra esquerda. Ó lá, já ergueu, tá vendo? Agora nós vamos com a chave de fenda do lado. Nós vamos forçando um pouquinho pra ela poder abrir. Vamos pegar a chave de fenda. Então, aí pessoal, a bancada pra você abrir uma TV desse tamanho, a TV não é muito grande, tá? Mas é grande. Ela tem aproximadamente 1,40 ou 1,50 de comprimento por 85 de altura, tá? Então, no mínimo, uma bancada de 2 metros por 1 metro, né? 2 por 1, seria suficiente pra você abrir essa TV. Aí, nesse caso, tô colocando uma coberta fina por baixo, tá? Ela tá dobrada duas vezes. Mas poderia ser uma espuma bem fina também dava, tá? Ó, nós vamos percorrer a chave de fenda pelo lado direito, né? Vai dar uns estralinhos, vai indo até lá em cima, depois ela vai correr por cima a chave de fenda também. E põe do outro lado. Parte de baixo, a gente não enfia a chave de fenda aqui não. A não ser esse punção que eu enfiei nesse buraquinho que já tinha aqui, tá? Vamos lá, vamos agora ver se a gente consegue abrir. Aqui já tá erguido, ó. Você vai com a chave de fenda, ó, entre a lata e o plástico, tá? Entre a lata e o plástico. Vai dando uns estralinhos aqui, ó. Vai correndo a chave, ó. Aí, esse lado já ergueu. Embaixo não precisa mexer não, tá? Agora eu vou virar ela aqui. Vai ser difícil. Vou tentar virar um pouquinho ela pra poder chegar aqui mesmo. Vamos ver se tá pegando ali. Tá pegando o comecinho aqui. Ó lá, chave de fenda. Você pode andar com a chave de fenda reta aqui, né? Pode andar com a chave de fenda reta assim, mas fazendo assim, ó. Ela vai soltando ali. Deixa eu deixar esse punção aqui pra ela não baixar de novo. Ela aqui em cima já. É complicado a situação, mas tá bom também, tá, pessoal? Vamos lá. Pessoal, eu vou continuar fazendo aqui. Puxei um pouquinho mais pra cá. Pra mim... Eu tenho que chegar do outro lado. O certo seria uma bancada que eu pudesse andar dos dois lados da bancada. É que essa bancada aqui tá improvisada, tá? Ó lá, a chave de fenda tá quase no meio lá do outro lado. Lá em cima, tá? Vamos continuar lá. Vamos lá. Olha lá pessoal Está bem lá na esquina A chave de fenda está bem lá no cantinho Agora eu vou Abrir esse lado esquerdo dela aqui Porque nós vamos levantar a tampa Está saindo pessoal Talvez Ela vai voltando de novo Pessoal vamos erguer a tampa agora Ela não está muito fácil Para erguer a tampa não Vou dar mais uma tentativa aqui Aí pessoal Acho que deu certo Vamos erguer a tampa dela agora Só você puxar por cima agora E vem puxando devagar Que ela embaixo não precisa nem mexer Aí pessoal a tampa saiu Beleza pessoal Beleza Está aberto a 65 polegadas Agora vamos ver o defeito dela O defeito dela Está ligando a luz vermelha Você liga ela Ela ameaça Ligar Mas depois ela desliga Então vou dar uma olhada aí Se é A placa da fonte Ou a placa principal Ou pode ser A tela que está dando defeito Vou dar uma conferida aí Pessoal vou dar uma ligadinha nela Está vendo ela fica o LED vermelho aceso Vamos ligar ela No controle Ela ligou Vamos ver o que ela faz A tela não acende nada Parecendo que é uma das placas Que estão ruins Ela desligou Como ela liga e desliga Pode até ser que a placa principal Não esteja ruim Vamos fazer uma verificação nela Pessoal o sintoma parece Que é de placa principal Ela está ligando Ela liga e desliga o LED Ligou e desligou Ela não está totalmente ruim Essa placa Mas parece que ela está com defeito Agora eu vou desligar Agora como eu desliguei ali O conector da placa principal Que vai para a placa da fonte Olha lá Esse conector aqui Esse tá Desligar ele Se desligar ele Vou ligar ela Vou desligar ele Notou que ela acendeu a tela Pessoal A tela está acesa Vou desligar A fonte Olha lá Acendeu a tela É 90% Deve ser a placa principal Visto que eu consegui uma placa principal Para colocar no lugar dessa Beleza pessoal Esse vídeo que nós fizemos para vocês Para a desmontagem dessa TV E chegamos até nesse teste Agora eu preciso conseguir uma placa Para colocar nela Para ver se resolve Depois a gente continua O vídeo Se eu tiver a placa daqui a pouco Já põe e a gente já vê Beleza? Vou deixar em pauta aqui Se você está gostando do vídeo Se inscreve-se no canal Dá um clique no joinha aí Faça seu comentário Posso estar Compartilhando esse vídeo também Tá? Pessoal Dá um joinha Que é muito interessante Para fortalecer o nosso canal E com isso Nós estaremos fazendo mais vídeos Para vocês aí Um abração para vocês Pessoal Eu esqueci de fazer um teste aqui Eu desliguei os dois flats Que vão para a tela Ó Sai da placa principal Agora eu vou ligar Com ela Com o conector da fonte ligado Tá bem? Se caso Se caso De alguma Funcionar Pode ser Pode ser até a tela Que esteja ruim Viu pessoal Vamos ligar ela agora Desliguei os dois cabos Flat Tipo LVDS Que vem para o sinal Vamos ligar ela agora no controle Para ver Vamos ver se ela acende a tela Se acender a tela Ó Desliguei os cabos Ela não acendeu a tela Mas Mas também Ela não Desligou de novo É Vamos ter que trocar a placa principal mesmo Para ver Vamos ver se eu acho uma placa aqui Aí pessoal Tirando a placa Tá Vamos procurar ela E vamos ver A numeração dela Tá Pessoal Nós vamos parando por aqui Tá Sem a placa principal A tela está acesa Tá Tá ligando Beleza Um abraço para vocês aí Tá Dá um joinha no canal Para fortalecer o canal Tá Um abraço Para todos Até mais Tchau Tchau Pessoal Só lembrando Para montar a TV de volta É só encaixar a tampa Os araminhos já estão aí Os arames estão aí Só encaixando Vai estralando Vem de levinho Coloca a tampa certinha Por cima da Da TV Tá E vai encaixando devagarinho Ela vai encaixando certinho Até mais